Fala pessoal do canal Júlio Costa, Pé na Estrada. Um bom dia pra vocês. E aí galera, como é que vocês estão? Tá tudo tranquilo? Tá tudo beleza? Tá tudo certo? Bom, eu sou o Júlio Costa, pra quem não me conhece, criador de conteúdo aqui do YouTube, aonde sempre nós estamos aí postando as informações relacionadas ao mundo rodoviário. Seja muito bem-vindo ao meu canal, é onde nós sempre estamos postando aí as questões relacionadas a este meio aí do transporte, né? Galera, a gente que comenta sobre renovação de frota, às vezes algum fato histórico, né? Que é bem peculiar a gente falar às vezes notícias do que que acontece aí. E a gente também fala de ocorrências de trânsito, né? E infelizmente teve um acidente ontem, né? Eu tava dando uma apurada melhor pra trazer a informação pra vocês, envolvendo um ônibus da Trans-Isaac, que é um Buscar, né? Quatro eixos ali, na Castelo Branco. Na altura ali da cidade de Avaré, tá? Mas antes, aquele recadinho básico. Se o YouTube não te notificar, passe todos os dias aqui que nós sempre temos vídeos diários. Pelo menos dois a três vídeos, né? Na medida do possível. A gente sempre tá trazendo todos os dias aí pra vocês, como é o caso que eu vou falar agora. É, também é importante lembrar o seguinte, temos o Clube Seja Membros. Depois aí, como o hacker deletou todas as informações das minhas redes sociais, eu vou deixar depois aí fixado. Tô arrumando algumas questões aqui no canal ainda, né? Que o hacker fez um estrago danado. Logo, logo vai estar disposto aí a minha página, canal secundário, e também Pix, né? Pra quem quiser contribuir com o canal aí, fique à vontade, tá bom? Depois eu vou deixar na descrição. Galera, vamos falar pra vocês aí as informações. É o seguinte, pessoal. Então, vamos ler uma matéria aqui do G1, que traz um pouquinho, tenho mais informações aí pra trazer. Vamos lá, então. Vamos ler aqui a informação, que é muito importante. Acidente entre ônibus e caminhão deixa ao menos 30 feridos no interior de São Paulo. Veículo seguia para Foz do Iguaçu, no Paraná, quando atingiu a traseira de um caminhão, lembrando que é um caminhão canavieiro, tá? Na rodovia Castelo Branco, SP 280, em Iaras, no interior de São Paulo. Ao menos 30 pessoas ficaram feridas após um ônibus que faziam uma viagem interestadual, atingir a traseira de um caminhão na rodovia Castelo Branco, SP 280, em Iaras, no interior de São Paulo. Fica aí entre as cidades ali de Avaré também, na verdade, mais próximo. No interior de São Paulo, duas pessoas ficaram presas ferragens e seguem internadas em estado grave. De acordo com a polícia rodoviária, o acidente aconteceu na madrugada desta quinta-feira, dia 6, na altura do quilômetro 266, mais 300 metros, por motivos ainda desconhecidos. O motorista do transporte coletivo que seguia para a Foz do Iguaçu perdeu o controle da direção e atingiu um caminhão que seguia à frente. Com o impacto, dos 48 ocupantes do ônibus, 31 ficaram feridos. Entre as vítimas mais graves estão o motorista e um colega de revezamento que sofreram traumatismo craniano. Complicado, hein, galera? Equipes do Corpo de Bombeiros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Samu e da CCR São Paulo Vias concessionária que administra o trecho foram mobilizadas e levaram as vítimas para o pronto atendimento de Avaré, no interior de São Paulo. Ainda segundo a polícia rodoviária, o condutor do caminhão não ficou ferido durante... devido ao acidente, né? Uma das faixas da rodovia foi interditada por quase uma hora, mas o trecho já foi liberado. Bom, galera, vocês viram algumas imagens aí que eu mostrei, né? Tem um videozinho também como é que ficou o estrago do veículo. Eu agradeço uma fonte minha ali do Paraná, né? Precisamente de Londrina. Eu quero agradecer por ter me mandado essa informação. Então, confere o videozinho e curte, tá, gente? Então, dá uma olhada aí. É, galera, precisa ser investigada por aí o que foi que aconteceu aí, né? Com o ônibus da Transisac, né? Que faz as linhas da pluma. E... Essa Castelo Branco há um tempo atrás era a Garcia e que acontecia muitos acidentes, né? E agora teve esse caso envolvendo o ônibus da Transisac. Bom, melhoras para os dois choferes aí, né? E... São meus votos. Graças a Deus que ninguém morreu mais. Pessoas ficaram feridas, né? Como eu disse, precisa saber o que aconteceu se foi falha mecânica, se foi alguma questão é governo motorista, se foi excesso de jornada de trabalho. Lembrando, tá? Eu não estou afirmando. Estou aqui fazendo suposições, tá? Então, vamos ver todo o trabalho da perícia para trazer aí as principais causas deste acidente. Bom, galera, tem mais informações que eu preciso trazer para vocês aí, principalmente sobre a nova Itapemirim. Tem uma notícia que chegou ao meu conhecimento e eu queria compartilhar com vocês. Galera, forte abraço, tamo junto e eu fui, galera.